A Ucrânia diz que continua a lutar em Bahamut. Grupo Wagner diz que entrega a cidade ao exército russo até 1 de junho. Região russa de Belgorod, alvo de incursão militar. Grupo russo que combate ao lado da Ucrânia reivindica a responsabilidade pelo ataque. Kiriakus Mitsotakis não vai tentar formar um governo de coligação e defende a realização de novas eleições na Grécia a 25 de junho. Polícia portuguesa retoma buscas no caso Medi. As buscas decorrem na barragem do Arade, em Silvas. Combates e raids aéreos continuam no Sudão, apesar da entrada em vigor de novo cessar-fogo. Kiev nega que Bahamut tenha caído nas mãos das forças russas, confirmando que as batalhas estão a decorrer. No entanto, os mercenários russos do Grupo Wagner afirmam que vão transferir o controle da cidade em ruínas para o exército russo até 1 de junho. Ambos os lados perderam um grande número de tropas na luta por Bahamut. Do lado ucraniano, os médicos estão agora a transferir os feridos para um hospital da retaguarda. Nas últimas 24 horas, pelo menos 23 povoações fronteiriças e da linha da frente, na região de Kharkiv, estiveram sob fogo. Três pessoas foram mortas. Há explosões. O Ministério da Defesa da Rússia diz que as forças russas realizaram ataques durante a noite com mísseis de alta precisão contra o aeródromo de Dnipro. A cidade esteve sob uma chuva de mísseis e drones explosivos na madrugada de domingo para segunda-feira. As forças ucranianas afirmam que os ataques atingiram uma instalação de emergência em Dnipro, denunciando uma violação grosseira das normas da Convenção de Genebra. A região russa de Belgorod, no sudoeste do país, foi alvo de uma incursão de combatentes armados vindos da vizinha Ucrânia. Várias aldeias foram visadas por projéteis que obrigaram as autoridades russas a efetuar evacuações e decartar um regime legal de zona de operação antiterrorista, concedendo-lhes poderes reforçados para, nomeadamente, conduzir operações militares. O governador da região de Belgorod disse que os combates fizeram pelo menos oito feridos entre a população civil. A incursão foi reivindicada na rede social Telegram pela autodenominada Legião Liberdade para a Rússia, um grupo de russos que combatem do lado da Ucrânia e que já tinha efetuado outros ataques na região. Kiev negou qualquer responsabilidade e ligação com o grupo. A incursão tem lugar num momento em que se prepara uma vasta contra-ofensiva ucraniana em resposta à invasão russa. Eleonora fugiu da Ucrânia para Berlim em março do ano passado. Desde então, viveu em cinco sítios diferentes, sem aquecimento no inverno. Encontrar uma casa na capital da Alemanha é um desafio, sobretudo para os refugiados. A falta de alojamento obrigou Berlim a transformar um antigo aeroporto num centro com centenas de contentores para os refugiados. Os governos locais dizem que é necessário mais apoio financeiro, especialmente tendo em conta a inflação e o aumento do número de requerentes de asilo. Nos primeiros quatro meses deste ano, a Alemanha registrou um aumento de 78% nos pedidos de asilo, em comparação com o mesmo período do ano passado. O governo nacional prometeu mil milhões de euros adicionais no início deste mês para o fundo dos sem-abrigo, mas alguns políticos dizem que isso não é suficiente. Em Brandburgo estão previstas para este ano a construção de 3 mil casas em contentores. Petra Butka, deputada do Parlamento Europeu, pede a simplificação das licenças de construção e soluções de longo prazo. Petra We have to really build a lot more apartments in the future and we have to start now. The bureaucratic procedure takes a very, very long time and that could be shortened. That would really help a lot. Eleonora tem de deixar o apartamento onde vive esta semana. Vai ficar em casa de amigos durante algumas semanas e depois não sabe o que fazer. Está a considerar regressar à Ucrânia. Eu não quero sobreviver e procurar por um almoço cada vez, ou ficar hungry. Eu só quero viver completamente a minha vida. E eu prefiro viver uma vida短a, mas feliz com todas as emoções. O governo federal da Alemanha e os governos locais voltam a reunir-se em novembro para conversações sobre a forma de lidar com o problema. Queria que os Mitsotakis não vai tentar formar um governo de coligação e devolveu o mandato que recebeu da presidente grega. O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira a realização de novas eleições para tentar obter uma maioria absoluta depois da vitória nas legislativas de domingo não ter sido suficiente. Eu acredito que não existe nenhum problema na hipótese para o esquema de governança do Parú-Savulí. E eu quero, por exemplo, que se quiser, o sistema ecologico que vai se esquecer nas empresas, a democracia teria sido uma equilibrada novas eleições. Aqui, por favor. Aqui, Siriza. Alexis Tsipras, o líder do Siriza, garantiu que vai continuar a lutar pela vitória. Mitsuhtaki já falou por telefone com os líderes políticos e informou-os da sua intenção de realizar eleições a 25 de Júnio, ou seja, uma semana antes do primeiro domingo de Júlio, como tinha sido apontado. Os resultados inequívocos de domingo na Grécia podem ter superado as expectativas dos eleitores do Nova Democracia, mas quem votou no Partido Conservador não passou carta branca a Kyriakos Mizotakis. Nas ruas, parte do eleitorado espera agora poder ver o poder entregue para que os problemas do país sejam resolvidos, mesmo que tenham de esperar pelos resultados de 25 de Júnio. Durante a campanha, Mizotakis fez várias promessas, entre elas continuar a baixar os impostos, colocar a taxa de desemprego abaixo dos 8% ou aumentar o crescimento médio anual da economia para os 3%. Eu considero que as mais dígios que nunca sejam resolvidos, são sôniares e dígios, e dígios que o mais sôniares é o mais sôniares do homem para poder defender para o país que teve problemas. E a energia, a inclinatividade tem e tudo que acontece. Se a gente não vai dar uma boa. Não podemos ir para tudo. Embora os problemas de cada dia, o que permanecem e permanecem, a escolha do mundo, a escolha do mundo, não se apoiar o avião. Se a escolha, se a escolha, se a escolha. Agora, se os políticos se apoiarão para a escolha, ou se a escolha. Vamos ver no próximo dia. Depois de cinco eleições em dois anos, os dois principais partidos políticos da Bulgária chegaram a um acordo que deverá pôr fim ao impasse político no país mais pobre da União Europeia. O conservador Gerbe e a coligação reformista, continuamos pela mudança bulgária-democrática, vão governar em conjunto com o sistema de primeiro-ministro rotativo, alternando a cada nove meses. O ex-ministro da Educação, Nikolai Denkov, será o primeiro a ocupar o cargo, seguido da ex-comissária europeia, Maria Gabriel. A polícia portuguesa retomou as buscas por Madeleine McCann, a criança britânica que desapareceu no Algarve em 2007. As buscas começaram esta manhã na barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, onde a criança de três anos foi vista com vida pela última vez. Segundo a polícia judiciária, as buscas decorrem a pedido das autoridades alemãs e na presença de funcionários britânicos. O mistério sobre o desaparecimento de Madeleine dura há 16 anos. Em meados de 2020, a polícia alemã identificou Christian Brückner, um cidadão alemão de 46 anos, que se encontrava no Algarve em 2007, como suspeito do caso. Brückner negou qualquer envolvimento, mas continua a ser investigado por suspeita de homicídio, não tendo sido até agora acusado. Em 2007, Brückner vivia no Algarve, na zona em que a menina desapareceu. A entrada em vigor de uma nova trégua no Sudão não impediu a continuação dos combates e raids aéreos em Khartoum. O cessar-fogo negociado entre as fações rivais na Arábia Saudita começava às 21h45 desta segunda-feira, mas durante a noite registraram-se novos ataques, tanto na capital como noutras partes do país. O enviado especial da ONU para o Sudão enviou um apelo ao respeito da trégua. Até ao momento, todas as tentativas para pôr fim à espiral de violência falharam. O novo cessar-fogo deveria permitir a passagem de civis e a entrada de ajuda humanitária para o Sudão. O conflito, iniciado a 15 de abril e que opõe o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Buran, aos paramilitares das forças de apoio rápido lideradas pelo general rebelde Mohamed Hamdan Daglu, fez até ao momento cerca de mil mortos e mais de um milhão de deslocados.